Vem comigo aprender a fazer um chaveiro da limona em forma de tubarão em timelapse, que faz tempo que vocês estão me pedindo pra gravar vídeo assim, então vamos gravar, né? Bom, comecei com uma bolinha de biscuit que virou uma coxinha, a partir da coxinha eu comecei a puxar ali a fuça do tubarão, achatei um pouquinho de lado, e comecei ali a puxar o rabo da personagem. Nessa parte a gente puxa bastante massa, deixa ali a parte que vai ir pro rabo o menor possível e começa a achatar a outra lateral. Em seguida você vai vir com uma tesoura pra cortar ali o formatinho do rabo e vai ajeitar com o dedo e algumas ferramentas de modelagem também pra ele ficar certinho e não ficar a marca da tesoura depois. A seguir, com a ajuda de um boleador eu furei a parte que eu uso alinhos dela e fiz também um triangulinho pra colocar ali a tuba do tubarão e comecei a alisar ali com as minhas ferramentas de modelagem com o dedo novamente. E pra finalizar fiz mais bolinhas que viraram coxinhas, achatei e coloquei ali pra fazer as perninhas dela, alisei, e depois eu fiz os mesmos para as barbatanas de cima, né, que são as mãozinhas dela. E aí depois de terminar de modelar completamente a Nimona, a gente vai fazer os olhinhos dela, né, que é basicamente colocar duas bolinhas de biscuit aqui, né, e fazer um pouquinho de força pra entrar, né. E aí depois é só a gente pintar as Nimona. E no final foi assim que ficou o nosso chaveirinho da Nimona, que não foca, eu fiz os dentinhos dela bem simplesinho, né, e um brilhinho no olho pra dar um destaque. E, cara, ficou um amor, eu amei. E é isso, eu fiz mais, vai estar pra ver num evento futuro, yay!